Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Sobre o autor Charles Hendon Spudion nasceu em 19 de junho de 1834. Converteu-se ao cristianismo aos 15 anos e começou a pregar logo em seguida. Ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, devido sua habilidade em pregar a palavra de Deus e tocar os corações de seus milhões de ouvintes. Escreveu 135 livros e mais de 3 mil sermões, que foram distribuídos por todo o mundo. Seu ministério influenciou milhares de outros pregadores e sua mensagem pregada continua atual até os dias de hoje. Por isso lhes digo, Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10 A certeza da oração atendida É um instinto da natureza humana, na hora da angústia, procurar ajuda em um ser sobrenatural. Não estamos afirmando que a natureza humana não regenerada sempre apresente orações verdadeiramente espirituais ou mesmo que exerça a fé no Deus vivo. Não obstante, como uma criança na escuridão chorando desesperadamente e procurando por ajuda, mal sabendo ela o lugar de onde esse socorro virá, quase que invariavelmente a alma, em profundo sofrimento, o clama por ajuda a um ser sobrenatural. Ninguém está mais propenso a orar no momento da aflição do que aquele que menosprezou a oração na hora da prosperidade. E, provavelmente, nenhuma oração tem sido mais autêntica em relação aos sentimentos do momento do que aquela oferecida pelos ateus debaixo da pressão do medo iminente da morte. Em um de seus escritos no Tatler, Atzon descreve um homem que, a bordo de um navio, gabava-se de seu ateísmo. Perante um grande vendaval, caiu prostrado e confessou ao capelão que havia sido ateu. Os marinheiros, que nunca antes haviam ouvido tal coisa, pensaram que fosse um peixe desconhecido. Porém, ficaram ainda mais surpresos quando viram que se tratava de um ser humano e ouviram de sua própria boca que, até aquele dia, ele nunca havia acreditado que existisse um deus. Um dos marinheiros mais experientes sussurrou ao contramestre que seria uma boa ideia e sá-lo ao mar. Porém, esta era uma sugestão cruel, visto que a pobre criatura já se encontrava em miséria suficiente. Seu ateísmo o havia consumido e ele, num medo mortal, clamou a Deus para que tivesse misericórdia dele. Incidentes semelhantes têm acontecido nenhuma nem duas vezes. Na verdade, com grande frequência, o ceticismo prepotente, no final, acaba admitindo o que sempre esperávamos que o fizesse. Retire a barreira antinatural da mente e se dirá de todos os homens que, da mesma forma como os companheiros de Jonas, todos clamam ao seu Deus na hora da angústia. Como aves em direção aos seus ninhos, como servos rumo aos seus abrigos, assim os homens, no momento da agonia, dirigem-se a um ser superior buscando socorro na hora de necessidade. Deus deu a todas as criaturas por ele criadas uma forma especial de força. Um possui tamanha rapidez nos pés que, diante do latido de um cão de caça, escapa do perigo ultrapassando o vento. Outro, com as asas abertas, é alçado para além de seu passarinheiro. Um terceiro, com chifres, derruba seu inimigo e um quarto, com dentes e garras, despedaça seu adversário. Ao homem, porém, ele conferiu o poder menor se comparado aos animais que colocou no Éden. E, mesmo assim, o homem era soberano sobre todos eles, porque o Senhor era sua força. Enquanto tinha a consciência de qual era a fonte de seu poder, o homem permaneceu soberano absoluto sobre todos ao seu redor. A imagem de Deus, na qual brilhava resplandecente, sustentou sua soberania sobre as aves do céu, as feras do campo e os peixes do mar. Instintivamente, no paraíso, o homem voltou-se para o seu Deus. E hoje, embora seja ele, em certo grau, um monarca destronado, permanecem em sua memória as sombras do que ele era e as lembranças de onde sua força ainda pode ser encontrada. Desta forma, não importa onde você encontrar um ser humano, você irá se deparar com alguém que, em sua angústia, procurará por auxílio sobrenatural. Acredito na veracidade deste instinto e que o homem ora porque existe alguma coisa na oração. E quando o Criador concede à sua criatura o poder da sede, é porque existe água para saciá-la. E da mesma forma, quando cria a fome, existe alimento para corresponder a esse apetite. Assim, quando ele predispõe um homem a orar, é porque a oração contém uma bênção correspondente relacionada a ela. Encontramos uma razão poderosa para esperar que a oração seja eficaz no fato de que ela é uma instituição de Deus. Na palavra de Deus, somos constantemente ordenados a orar. As instituições de Deus não são tolices inúteis. Posso crer eu que o Deus infinitamente sábio ordenou-me um exercício que seja ineficaz e não passe de uma brincadeira de criança? Ele me ordena a orar possuindo a oração menos poder do que se eu viesse a assobiar ao vento ou se cantasse as árvores da floresta? Se não existe resposta para a oração, esta é um absurdo monstruoso e Deus é seu autor. O que é uma blasfêmia se afirmar? Homem algum, a não ser um tolo, continuará a orar quando lhe for provado que a oração não possui resultado algum da parte de Deus e que nunca receberá uma resposta. Se for de fato verdade que seus efeitos encerram-se com aquele que ora, a oração é uma tarefa para idiotas e loucos e não para pessoas sãs. Nesta manhã, não devo me aprofundar em nenhum dos argumentos que envolvem esta questão. Em seu lugar, dirijo-me ao texto que, pelo menos para mim e para vocês que são seguidores de Cristo, representa o fim de toda esta controvérsia. Nosso Salvador sabia muito bem que muitas dificuldades relacionadas à oração iriam surgir, o que poderia atordoar seus discípulos e, por esse motivo, equacionou todo este antagonismo através de uma garantia contundente. Leia estas palavras. Por isso lhes digo. Eu, seu professor, seu mestre, seu senhor, seu salvador, seu Deus, por isso lhes digo. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Nesse texto, nosso senhor coloca todas as dificuldades reunidas. Primeiro, ao nos conceder o peso de sua própria autoridade, por isso lhes digo. Depois, ao nos apresentar uma promessa, peçam e lhes será dado, e assim por diante. E depois, ao nos relembrar de um fato incontestável, todo o que pede recebe. Aqui estão três inexoráveis golpes para as dúvidas dos cristãos sobre como orar. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. USÊK USÊK